Morning June, americana. Americana era o nome da nossa comunidade nascida na sala de aula. Cinco amigos, homens e mulheres. Pumps, 18. Eu, 17. Você, 19. Como pagávamos o aluguel daquela casinha singela na beira da represa, ao lado do Paulo Ribeiro, irmão da Nina, ao lado da cocheira, que não abrigava mais cavalos, onde vivia e pintava o Martim? Uma enorme bandeira do Brasil dividia a cama das telas, pincéis e prancheta. O cheiro está grudado em mim. A lembrança, engraçada, é de como eu e você conseguimos as roupas de cama. Estacionamos o caminhãozinho da madeireira embaixo da janela do quarto da casa da sua mãe. E eu, na calçada, recolhia os lençóis e cobertores que você jogava, fruto do assalto bem-sucedido, que permaneceu segredo até hoje. Vivemos pra lá e pra cá, entre casas, o mato, o frio das noites, luas cheias, lareiras, marihuana, Jethro Tull, Soft Machine, Janice, Woodstock, Outsiders. Sentíamos uma espécie rara de transbordamento, destemor, enfrentamento, poder, delírio, magia e eternidade. E ríamos. A sala de americana era de almofadas. Uma luz no centro descia embaixo do teto, com um tule cobrindo abajur. Era o que sonhávamos pra todos. Era um instante de futuro. Essa semana, fui ver o Pampos tocar. Desde americana, não sabia dele. Quase 40 anos. O show acabou e eu saí andando pela Major Sertório, sem conseguir fazer o combinado de encontrá-la no camarim. Chovia. Voltei. Entrei pelos fundos do palco, quando alguém me apontou o Pampos, em pé, conversando, naquele clima de final de show de rock. Não sei o fim dessa história. Sei que ele me apertou muito, e eu beijei sua mão, acaricei seu rosto, e me emocionei, sem dizer qualquer palavra. Tchau, tchau, tchau.